O Panorama TVC está de volta e o assunto agora é educação. O SENAC de São José do Rio Preto abre inscrições para um novo curso este mês. A instituição anuncia também a oferta de bolsas de estudo para que parte dos alunos interessados possam estudar de graça. Quem nos traz os detalhes desse assunto é Murilo Michel, gerente do SENAC aqui na cidade. Murilo, muito obrigada pela participação. Obrigado, é um prazer estar falando para toda a comunidade de Rio Preto e região. Murilo, já vamos começar com essa novidade. Que novo curso é esse que o SENAC anuncia a abertura de inscrições para este mês? O SENAC já está entrando no quinto ano do Ensino Médio Técnico Integrado. A gente já tem uma expertise grande, inclusive nesse novo formato do Ensino Médio, que permite uma condição de estudo em que a pessoa sai de lá formada tanto com o Ensino Médio quanto com o Ensino Técnico. E esse curso em específico, ele é um curso bem diferente e com uma proposta bem inovadora, porque ele vai trabalhar na parte técnica, ciências de dados. Então é um curso que a pessoa vai sair com essa formação daqui e ele está muito apto a atuar no mercado de trabalho. Porque a gente tem uma mudança muito grande que vem ocorrendo ao longo desses últimos anos, da necessidade do profissional que consiga debruçar sobre as ciências de dados. A gente está observando e vendo aí o que está acontecendo com as informações, e a necessidade de ter alguém que consiga entender como otimizar essa informação para as empresas que essas pessoas trabalham. Criando sistemas. Criando sistemas, é possível, tanto na parte de desenvolvimento como na parte mesmo de ciência de dados. Porque muitas vezes você consegue, quando você tem informação, não adianta você ter uma série de informações, mas você não saber utilizar. Então é aí que entra esse profissional. Esse profissional, ele consegue, de uma maneira muito abrangente, fazer a leitura desses dados e transformar esses dados em oportunidade para a empresa, ou para o local que ele trabalha, ou para o projeto que está sendo desenvolvido. Então ele é bem diferente nesse sentido. Então a gente está vendo hoje uma revolução por parte de inteligência artificial, por parte aí das empresas de tecnologia. Rio Preto é uma cidade que respira tecnologia. Então é extremamente importante, uma oportunidade única aí para toda a comunidade. Tá certo. Rodrigo, e serão quantas vagas para esse novo curso? E dessas vagas, qual porcentagem serão aí de vagas gratuitas, de bolsas? Nós temos 80 vagas para esse curso. A gente tem 50% das vagas que são totalmente gratuitas. O curso funciona das 13 horas até as 18h15. Ele tem uma carga horária um pouco maior, para poder ter a possibilidade da formação técnica. E às vezes há um pouco de dúvida, né? Nossa, mas como que eu consigo fazer ao mesmo tempo um curso técnico e um curso, o curso do ensino médio? Na realidade, um curso técnico hoje, ele levaria um ano para fazer. Então ele faz em três anos, né? Porque esse curso, ele é dividido em três partes. E aí ele consegue cumprir normalmente a sua jornada para ter essa formação que é um diferencial. Hoje existem muitas pesquisas falando do diferencial, que é você ter a formação técnica. Os países hoje mais desenvolvidos do mundo, eles têm como base a educação técnica. Esse aluno já sai praticamente dois em um ali, né? Ele conclui o médio e já tem uma veia profissionalizante. Ele tem uma veia profissionalizante. Muitos dos nossos alunos hoje, eles estão fazendo estágio já. Alguns já começam a entrar no mercado de trabalho. Então é um diferencial muito grande, né? Porque eu saio já com uma formação. Mas também nada me impede, depois de procurar um ensino superior, ou se eu quiser entrar em um curso tecnólogo, né? Ele tem toda a base de preparação. E o grande diferencial que a gente tem hoje nesse modelo de formação do SENAC, que é uma formação voltada também no saber ser. Que hoje, eu até brinco, eu falo, as pessoas acabam sendo contratadas pelas competências técnicas e são desligadas pelo comportamento. Então, ao longo do curso, nós temos todo um projeto pedagógico, uma proposta pedagógica que permite que esse aluno saia nesse processo de saber conviver, dele ter um relacionamento melhor dentro das empresas, dele saber atuar. Porque hoje o conhecimento não está mais só na mão do professor. A gente tem uma mudança, né? Exatamente. Eu, quando era criança, você tinha uma enciclopédia em casa, era muito raro. Hoje, a grande enciclopédia são os buscadores que a gente tem. Então, a informação, ela está próxima. O professor, ele precisa fazer com que o aluno se motive, com que ele possa buscar informação, que ele saiba resolver problemas. A gente sai daquele modelo que a gente estudava uma determinada coisa para cair na prova. E o SENAC não trabalha mais desse jeito, trabalha nesse formato atual. E isso também vai fazer diferença no profissional que esse aluno... Faz uma diferença muito grande, né? Porque é o que as empresas estão buscando, é o que o mercado busca hoje. Alguém que saiba pensar, que saiba resolver problema, que saiba se comunicar, que conheça a parte técnica e saiba lidar com isso, mas que principalmente saiba se relacionar dentro das empresas. Tá certo. Murilo, e falando aí de datas, qual que é a data de abertura das inscrições? E a solicitação das bolsas abre na mesma data? É, a partir de segunda-feira, ao meio-dia... 4 de setembro. Dia 4 agora. Já estão abertas as inscrições a partir do meio-dia, né? A possibilidade para inscrição é com base na ordem de chegada e seguindo a política SENAC de gratuidade, que são dois salários mínimos per capita nacional. A gente utiliza o salário nacional. O valor hoje desses dois salários seria, então, R$ 2.640. Isso. Se a gente tiver uma família com quatro pessoas, somar a renda da família vai passar de R$ 10 mil. Então, é uma realidade que é muito possível, né? É muito possível você ter essa possibilidade de bolsa pela renda, porque nem sempre todos trabalham na casa. Exato. Então, isso é uma grande oportunidade, porque é uma bolsa para os três anos, isso é bacana frisar, né? Ele tem a possibilidade dos três anos aí para ele poder cursar gratuitamente. Tá certo. Então, só reforçando, pessoal, você lista todas as pessoas que moram na sua casa, soma a renda de todos e divide também pelo número aí de moradores dessa casa. Se o valor final for até R$ 2.640, você pode se candidatar a essa bolsa, ao programa de gratuidade do SENAC. Me fala uma coisa, Murilo, como é que está a procura? Você já tem a expertise, como você mesmo falou, desses cursos do ensino médio técnico, do programa de gratuidade também já vem de anos, como é que tem sido a procura? O pessoal tem que ficar atento, já tem que ir logo no início atrás dessas bolsas? Tem que ficar atento pelo horário. Nós tivemos agora, há mais ou menos uns 20 dias, a abertura para outros cursos técnicos e de ensino médio, que essas bolsas foram preenchidas em 15 minutos, em 10 minutos não tinha mais bolsa. Então, assim, o fator decisivo é a entrada e a renda per capita. Mas se você não tiver antenado, logado num computador, é importante estar criando usuário. Antes, já faz o pré-cadastro no site do SENAC. Já cria o usuário do SENAC para poder conseguir, está tudo certinho ali para você poder se cadastrar. A gente hoje tem, é uma instituição em Rio Preto, que tem formado muitos alunos com o programa SENAC de gratuidade. Isso é uma oportunidade fantástica, porque ao longo da nossa história, acho que a gente nunca teve tanta oportunidade de bolsa. e eu falo história, história até pessoal, porque a gente hoje está com um movimento muito grande de possibilidade. Então, é oportunidade, ela está muito disponível. É só o aluno, o interessado aí se inscrever, ver bem o que ele quer fazer e existem outros vários cursos para ele procurar também com a gente. Tá certo. A gente falou do site do SENAC, eu vou dar aqui o endereço para vocês, sp.senac.br barra Rio Preto, você já cai direto no site da nossa unidade aqui do município. Lá está listado todos os cursos que estão disponíveis ou com inscrições abertas ou que em breve as inscrições serão abertas e também na mesma página você já encontra os links ali para acessar as bolsas, informações sobre início das aulas, está tudo lá. Murilo, além desse curso médio técnico ali, o SENAC oferece outras modalidades de cursos, cursos livres ou só curso técnico. Quantas bolsas vocês vão ter aí até o fim do ano para essas modalidades? A gente tem mais de mil bolsas ainda disponíveis. O que precisa só ficar atento é que as vagas dessas bolsas, elas abrem 20 dias antes da data inicial do curso. Então, eu preciso ficar atento. Eu entro lá, vejo que curso eu me interesso, me inscrevo, olho a data de início. E quando estiver faltando ali os 20 dias, a mesma regra que eu falei para o ensino médio, ele se inscreve ao meio-dia e ele consegue fazer o pedido dessas bolsas. Como você disse, Vivi, a gente tem bastante curso disponível em várias modalidades. Nós temos cursos técnicos, nós temos cursos de qualificação, cursos livres, em várias áreas. O SENAC hoje de Rio Preto, ele contempla quase todas as áreas que o SENAC atua no estado de São Paulo. Então, a oportunidade está aí. São muitas possibilidades para a pessoa poder se desenvolver. Murilo, quando a gente fala no ensino médio técnico, a gente coloca ali como a idade, claro, a idade base ali para ingresso no ensino médio. E quando a gente fala dos cursos técnicos, por exemplo, tem limite de idade? O curso técnico, ele, dependendo do título, se você pegar um título de enfermagem, por exemplo, um técnico de enfermagem, a gente tem que ter acima de 18 anos. Se você pegar a maioria dos cursos técnicos, entre 14 e 15 anos, ele já consegue fazer, às vezes, até no contraturno da escola. Entendi. Então, vai depender muito do título, mas por via de regra, às vezes, de 15, 16 anos, é a grande maioria. Murilo, eu queria que você fizesse uma avaliação, falando do programa de gratuidade. Quais os resultados desse programa, especificamente aqui em Rio Preto, tem conseguido aí atingir o público-alvo? Como tem sido a procura? Quem entra no curso, termina o curso, e esse aluno, ele se torna uma espécie de propagador, de multiplicador dessa informação, né? É bem bacana essa sua pergunta, porque, assim, o que a gente tem percebido, que isso tem sido uma oportunidade das pessoas se desenvolvendo. A gente tem uma quantidade grande de pessoas que iniciam e terminam o curso. Mas a gente tem uma quantidade grande de pessoas que fazem esse curso e conseguem ter um desenvolvimento profissional. Muitos viram empreendedores, muitos acabam conseguindo trabalho. A gente tem várias histórias de sucesso, pessoas que saíram do Senac hoje, estão com a sua startup, que estão com a sua empresa aberta. Então, é uma oportunidade muito grande. A gente sente, né, aqui em Rio Preto, que a gente tem cumprido a nossa missão, dando muita oportunidade para as pessoas. A oportunidade está aí, só basta eu buscar, querer, ver realmente o que eu quero fazer, porque a gente nunca teve um momento de tanta oportunidade para as pessoas. Tá certo. Eu vou reforçar as informações sobre esse novo curso de ensino médio técnico em ciência de dados. As inscrições abrem a partir do dia 4 de setembro. Você pode entrar no site que eu já citei aqui, sp.senac.br barra Rio Preto. Todas as informações por lá, desse e de outros cursos. Murilo, a gente está, assim, caminhando para o final da nossa entrevista. Quer deixar um recado final? Eu queria agradecer o espaço, dizer que a gente fica muito feliz. Eu acompanho a TV Câmara e espero encontrar as pessoas interessadas no Senac, fazendo cursos e transformando a vida delas, porque essa é a nossa missão, né, uma formação para o saber ser, além da formação técnica, que é excelente, mas uma transformação social que a gente acredita muito. Tá certo. Vou deixar para você também o endereço do Senac. Rua Jorge Tibiriçá, número 3518, Vila Santa Cruz. Telefone 2139-1699. Uma bela oportunidade aí de ensino gratuito e de qualidade.